O milagre aconteceu, tudo faz estremecer Sua vida, sua história, nunca mais será adesuar Quem te viu antes daqui, não vai te reconhecer Pois a mão que te levanta agora, é a mão de Jesus Estamos aqui no Santuário de Salvador, no estado da Bahia Hoje foi dia de trezena forte do Arcanjo Miguel E ao meu lado está a Shirley, que vai estar contando o depoimento de fé da vida dela Shirley, conta pra gente o que aconteceu na sua vida depois que você conheceu o Santuário Reino dos Céus Depois que eu conheci o Santuário Reino dos Céus, a minha vida mudou completamente A primeira mudança que eu senti foi na minha família A gente tinha muita briga, não tinha muita amizade com a minha mãe, não tinha muita união com os meus irmãos E logo depois que eu conheci o Santuário, Deus tratou comigo e fez a mudança na minha família Quanto tempo, Shirley, te interrompendo aqui, quanto tempo que você sofreu com isso, de certa forma Desde a sua infância, você é jovem ainda Mas a partir de quando isso começou, se sempre existiu isso Desde que você nasceu e quando você começou a perceber essa indiferença no relacionamento entre você e sua família Eu, como criança, sempre fui muito sozinha Já desde aí que eu não brincava com a minha irmã A gente não tinha... era só irmã de sangue, não tinha muita amizade Então, desde pequena que eu sempre sofria, eu sempre era sozinha Não tinha muitas amizades de me abrir, de contar as coisas E depois que eu conheci o Santuário, eu senti essa mudança na minha vida Deus tratou primeiramente com a minha família, no meu lar Então, hoje eu sinto que Deus agiu na minha vida dessa forma Hoje o relacionamento com a sua família é outro? Mudou totalmente A sua família já está no Santuário também? Primeiro foi a minha mãe, e aí ela me puxou Logo depois eu vi os meus dois outros irmãos E a minha família toda hoje está no Santuário, graças a Deus Graças a Deus, está feliz? Muito feliz, só tenho a agradecer a Deus O que você tem a dizer para as pessoas que estão nos vendo nesse momento E também nos ouvindo A respeito da trezena forte do Arcanjo Miguel? Nunca desistir, ter o compromisso e obedecer Porque quando a gente simplesmente obedece, as coisas acontecem Quando a gente obedece e faz o que o profeta manda fazer Não tem erro, obedecendo a gente consegue tudo o que a gente quer Aí mais um depoimento de fé da Shirley Da Shirley que se sentia sozinha Tinha um mau relacionamento, podemos dizer assim Com a família dela, com a mãe, com os irmãos E depois que ela conheceu o Santuário Reino dos Céus Ela mudou totalmente A personalidade da Shirley é outra Ela é bem mais amigável, podemos dizer assim Depois de participar da trezena forte do Arcanjo Miguel No Santuário Reino dos Céus O milagre acontecer Tudo faz estremecer Sua vida, sua história Nunca mais será a mesma Quem te viu antes daqui Não vai te reconhecer Pois a mão que te levanta agora É a mão de Jesus Eu não, não, eu não estou me Obrigado.